Fala galera, meu, esse é o último que eu trago hoje, cara, vocês viram que o vídeo não tem mais nem abertura, né, eu tô ficando cansado de ficar fazendo o intro, cara, acabou as ideias, meu, não tem abertura e não tem mais nem final esse vídeo. Esse aqui foi contra um clã que a gente jogou ontem, cara, não tava todo mundo, mas eu achei bacana porque eu tirei o chapéu pra organização dos caras, cara, sei que vai ter comentário do pessoal, porra, mas meu clã também é bem organizado, meu clã não sei o que, cara. É que esse a gente calhou de jogar contra com os caras do Evil, teve um cara do Evil, cara, eu não lembro o nome da tag dele ou do canal, eu até vi no canal lá, cara, o nome do cara é Vinicius, eu não sei se é do mesmo clã, que ele tinha feito um comentário de um vídeo meu da Boom Shot dando Headshot e até falei pra ele, cara, na época quando eu fiz eu não sabia, eu achei que o cara tinha que cair duas vezes e na terceira você dava o Headshot. Não, eu tava completamente equivocado ali, mas como é um vídeo muito antigo, hoje eu não tenho mais como eu consertar, então ele até mostrou pra mim, ele mostrou um vídeo que ele dá um Headshot no cara de... de primeira. Aí, aí é legal, cara, pô, eu tirei o chapéu. É, cara, todo mundo jogou balinha, ninguém deu relaxo, teve um cara ali que me zoou, mas é aquele lance, cara, as brigas no Gears, cara, eu encontrei outro jogo online e começa o seguinte, um cara zoa, você vai e zoa o cara. Aí o cara não consegue te derrubar, ele vai e zoa outra pessoa, e outra pessoa zoa outro nível, o cara vira uma desgraceira. Aí, cara, começou a partir dos caras do nível, até me cumprimentou tudo, tinha um lá, eu não lembro quem que foi, que joga com meu filho, cara, aí sabe que eu que sou o pai dele, dá conta, tudo. Aí, a gente jogou, cara, aí, cara, tirei o chapéu, a organização dos caras, os caras jogam, porra, é foda, os caras jogam bem pra caralho, cara. Aí teve a dondoca aí, ó, que me zoou, cara, mas o que eu fiz? Eu não quis, eu não quis zoar de volta, cara, eu não quis, não quis dar relaxo de volta, eu não sei nem quem que é. Aquele nome que aparece ali não é a mina, eu não sei quem que é aquela, quem que é aquela mina lá, pá, mas acho que não, acho que não vai ser os caras lá, não, por causa que os negros, foi bem, bem gente boa na hora que começou, cara, a partida. Então, eu também tenho outro, cara, velho, mano, se o cara, se a galera achar que eu vou me irritar por causa disso, tá bom de galada, cara, que eu não me irrito. Às vezes eu até zoou de volta, cara, meu, tem coisa mais, mais importante na vida pra eu ficar estressado do que com isso, mas, é, não dou bola, não. Mas, assim, cara, porra, achei legal, o cara acabou a partida, normalmente quando acaba a partida é aquela puta troca de elogio, né, é, mãe daqui, a mãe dali, e vai pra casa do baralho, e aí vai. É, cara, não, acabou, acabou o jogo, a galera ficou sossegada, não teve, não teve, não teve estresse, não. É, até, eu até achei estranho, porque normalmente sempre tem briga, cara, é, ultimamente eu tô andando, penando um pouco nas multiplayer da vida, ver se eu consigo me adaptar, Mas sempre tem briga, cara, não tem jeito. Bom, galera, tô encerrando o vídeo, qualquer coisa me dá um grito. Falou!